Comissão aprova fim da estabilidade para servidores públicos. Pelo texto, o desempenho funcional dos servidores deverá ser apurado anualmente por uma comissão avaliadora. Quando esse comentário no rádio passou por São Tomé Leone, ele disse assim, eu não acredito, nem vendo, mas vamos para a matéria de qualquer modo. A matéria ainda terá que passar por outras três comissões. Pelo texto, o desempenho funcional dos servidores é que vai garantir a permanência deles no emprego. De acordo com as novas regras, o servidor terá que passar por uma avaliação todos os anos, que serão feitas por uma comissão que vai levar em consideração a qualidade e a prestação dos serviços prestados. Caso o servidor público não alcance a meta estabelecida, aí sim perderá o direito à estabilidade e poderá ser demitido. O texto também garante ampla defesa ao servidor, que será avaliado ainda pelo chefe responsável do setor onde ele trabalha. A medida já é polêmica entre os servidores públicos do Estado, que já estão se mobilizando para pressionar deputados e senadores de Rondônia a votarem contra a lei. É como se fosse o pecado capital para os servidores. Na verdade, são critérios que serão estabelecidos pelos chefes imediatos. Esses chefes geralmente são pessoas nomeadas politicamente. E é uma avaliação que nos causa surpresa, até pelas tentativas do governo, de quebrar a estabilidade dos servidores. Uma vez que não conseguiram alterar a Constituição, partiram agora para a avaliação de desempenho, que não é nada de novo. Na verdade, a avaliação de desempenho existe nas melhores empresas, sejam públicas e privadas, para que haja uma qualidade de produtividade. Nós não somos contra, mas a forma como este governo, a comissão, aprovou de Constituição e Justiça do Senado, nos preocupa bastante. A produtividade e a qualidade serão apenas dois dos critérios de avaliação, que vai levar em conta ainda a inovação, responsabilidade e capacidade de iniciativa. Para este empresário, a lei vem em boa hora. Eu acredito que, como empresário, não existe estabilidade em nenhum emprego que é existente hoje. Então, eu acho que isso vai fazer com que a produtividade aumente, que o serviço aumente, que a qualidade aumente o serviço. É claro que tem que ter todo um critério para fazer todo um processo de análise, de produtividade, de desempenho. Mas eu sempre vejo que, quando você, de fato, tem algo que você pode entregar melhor, onde você pode ser avaliado, você vai estar melhorando a qualidade, vai estar melhorando a entrega, vai estar melhorando a prestação de serviço. Então, eu vejo com muitos bons olhos. Muito bem, dinossauros. Em debate, adiantei em tom de ironia, mas o debate foi acalorado, porque, na opinião de alguns dos dinossauros, especialmente do Everton, que abriu a temática, é muita água para passar embaixo da ponte ainda, e no final, no frigir dos ovos, a frigideira já estará sapecada. Não vai funcionar. É isso? Olha, eu acho que o servidor que está aí, pelo texto que eu vi da lei, não vai conseguir. Primeiro que não muda muita coisa. Hoje você já pode demitir o servidor. O professor sabe o que eu estou dizendo. Ele pode até explicar melhor. Aí vai ter que criar uma comissão, daí passa para outra comissão, passa para outra comissão. Quer dizer, olha, eu tenho a sensação que muito dificilmente se considera chegar até o final de um processo de demissão de algum servidor. Até porque, no meio do caminho, ele pega um político, o político vai lá e para o processo. Eu acho que sim. Professor, está certo ou está errado? Está certo. Na verdade, é até mais extenso que isso. Existe um aspecto que é a estabilidade, ela é algo que já se estabeleceu na própria relação de trabalho entre o servidor e o Estado. Eu não posso simplesmente suspender a estabilidade porque, entendo eu, seria ilegal. Primeiro, seria ilegal. Só poderia ser a partir deste ponto. Exatamente. Daqui para trás, esse é um direito adquirido. Esse não é expectativa de direito. Expectativa de direito seria aquilo. Depende do que acontecer no futuro. A estabilidade é decorrente da relação, do vínculo entre a pessoa e o seu empregador. Só há dois regimes jurídicos. Um deles contempla a estabilidade e não contempla, por exemplo, o fundo de garantia para o tempo de serviço. Agora, eu acho assim, especialmente em alguns estados, e isso pode acontecer também com Rondônia também, se os atuais servidores tiverem a sensibilidade necessária, seria fundamental deles apoiarem a quebra da estabilidade daqui para frente. Porque, se continuar do jeito que está indo, em poucos anos, e isso já está acontecendo agora em alguns estados, não há mais dinheiro para pagar os servidores do quadro atual. Perfeito. O Rio Grande do Sul é um exemplo e temos outros exemplos aí. Então, se quiser fazer esses movimentos, até porque é versa de eleição, né? E isso quem está fazendo muito mais é sindicato, porque o servidor atual, o servidor que está trabalhando, efetivamente, e está garantido na sua estabilidade, esse não deveria estar preocupado. O problema é que ficam dizendo para eles que a lei vai retroagir para prejudicar e não vai. Não vai. Não vai e não pode. Perfeito. E mais, e agora sim eu digo, primeiro que é impossível você manter relação ad eternum em uma relação de trabalho. Isso é no Brasil e em alguns poucos países. E isso, se fizer isso, em qualquer empresa privada, a empresa quebra em cinco anos. Em cinco anos quebra... Se tanto, se tanto, se tanto. Quebra antes. Quebra antes. Então eu estou sendo bonzinho. Estou sendo bonzinho. Estou sendo generoso. Então eu tenho que parar com essa hipocrisia, especialmente os sindicatos que vêm com essa conversa demagógica. Porque se é para a gente começar a fazer um novo discurso, o do politicamente correto, esses sindicatos e esse pessoal da esquerda tem que começar a mudar também o seu discurso e começar também a fazer um outro discurso. Um discurso não é nem o politicamente correto ou incorreto, é o real, o realista. Porque o que vai acontecer é os sindicatos hoje fincando o pé numa situação, não nessa lei aqui, que essa lei aqui não vale nada, e fazendo com que os que estão hoje garantidos queiram brigar pelo futuro dos que ainda virão e no fim vai ficar todo mundo sem emprego, todo mundo sem salário. Porque não vai aguentar a máquina pública desse país, porque já não está aguentando de manter tanta gente sob os auspícios dos impostos que é pago por todos os cidadãos desse país. Enquanto estiver aumentando essa situação toda e a manutenção desse status quo, mais nós teremos impostos sendo cobrados do cidadão comum. Há um limite, existe um limite de capacidade contributiva. É isso que não está sendo avaliado. A sociedade não consegue, não é um poço sem fundo. Ela não é um saco de dinheiro que nunca vai se extinguir. Há uma relação ótima entre a prestação de serviço e a compensação financeira desse serviço. É muito importante entender isso. Deixa eu colocar mais um ingrediente, então. Calma, a gente pode falar muito bem sobre isso também. Eu acho que é um ingrediente importante. A gente está dividindo dois ambientes, o ambiente privado e o ambiente público. A palavra emprego, ela só vai acabar servindo para o ambiente público. Porque no ambiente privado, uma empresa contrata capacidade técnica, ela contrata entrega, ela contrata competência, ela contrata habilidade profissional e pessoal, ela contrata quem sabe trabalhar em equipe. E muitas vezes, quando ela percebe que a maior competência técnica tem falhas humanas, ela demite pela falha humana. Agora, a pergunta e o ingrediente que eu quero colocar é o seguinte. Por que as pessoas não entendem que a competência, a capacidade técnica, a boa habilidade humana de relacionamento, cabe em qualquer lugar, não caberia no serviço público? Tem que caber, não é? Senhores, nos últimos dez anos, foram criados metade dos postos de trabalho da nova economia nos últimos 20 anos e muitos outros desapareceram. Até 2030, nos próximos 15 anos, metade de todas as funções profissionais ainda serão criadas. Há pouco tempo atrás, ninguém ouviu falar no profissional de Web Design. Há pouco tempo atrás. Então, o que as empresas do planeta querem é chamar você para uma atribuição, para uma responsabilidade, para uma entrega técnica qualificada, não para um emprego, porque isso vai desaparecer. Camata, eu só vou fechar aqui, eu acho que você vai concordar comigo, eu acho que os demais dinos vão concordar comigo. O que importa, meu amigo, que está me escutando e está me vendo agora, não é se você tem emprego ou não, é se você é empregável. O que me garante no serviço, e eu disse isso ontem, repito hoje, o que me garante no trabalho não é o patrão que me garante, sou eu que tenho que me garantir no exercício de uma função que dê um resultado adequado à empresa. Mas muita gente não quer isso. Não, o cara não quer trabalho, ele quer emprego, não quer trabalho. Aí é outra coisa, não existe produção de riqueza sem trabalho. Não existe. É uma fantasia. As empresas precisam produzir, é preciso haver interesse, incentivo, tanto pessoal quanto empresarial. Quer falar sobre isso, Sérgio? Aliás, e pessoal tem que estar juntos para criar o progresso. O Sérgio afinou a voz de novo. Só uma frase, só uma frase, só uma frase. Quer falar sobre isso, Sérgio? Não acredito em nada disso, nada. É demagogia, não vai mudar nada. Mas então não adianta fazer ele. Vai chegar no ponto em que o Everton está avisando. Os estados, o país, as prefeituras não terão mais dinheiro para pagar seus servidores, e aí essa implosão é que vai trazer a luz de alguma coisa que preste. Não, vai vir o caos e vai vir a guerra civil. É isso. Não tem nada de vir a luz depois. Aí é tarde. Vai vir o caos e vem a guerra civil. Perfeito, carmatinho? Olha o que acontece. Eu achei que eu estava sendo pessimista, mas o Everton ganhou de 5 a 0. Você sabe o que é isso, Sérgio? A visão que o Everton está trazendo é uma visão que eu concordo com você também. Não, 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 não. Professor, para com isso. Não dá para concordar com nós dois nunca. Ou dois nunca. O professor da guerra não é impossível. É impossível. Nem o professor Pardal, que é o caso de vossa senhoria, consegue isso. O senhor pode concordar comigo, com o Camatinha, comigo e o Mundo. Mas comigo, com o Sérgio, no mesmo tempo não. É impossível. Eu retiro o que disse. Retroágio, então. A Dílio, isso. Retroágio. Volta a fita. Volta a fita. Sérgio, o que acontece é que há um ponto chamado Nogorde. Ele foi periodoso com o Sérgio. É um ponto, o nome é chamado ponto de Guno. É um ponto além do qual não há retorno. Se a sociedade se desestabilizar a partir de um certo quanta, a partir de uma certa incidência de eventos, não tem como voltar para trás, porque o tecido social se esgasta. O Estado vai quebrar. Quando o Estado quebra, quebra a sociedade junto, como nós a conhecemos. Então só uma nova sociedade pós-apocalíptica. E vira o quê? A lei do mais forte. Mas olha só. É o caos. Olha só. É a lei do mais forte. Eu ainda tenho... É essa guerra civil que eu falo. Eu dei um ponto de esperança. Uma luz depois da explosão. O Everton não. O Everton já disse que veio o caos. Eu vou até que me pronunciar de novo. Por favor, Camata. Vai lá, Camata. Eu vou me pronunciar de novo porque eu não concordo nem com o Everton, nem com o Sérgio. Ah, mas é possível. Ele concorda comigo. É possível. Deixa eu ver se ele concorda com o Everton e com o Sérgio e consegue concordar com o professor ao mesmo tempo. Mas é engraçado. O senhor não concorda com nenhum dos três. O senhor está deixando a mesa tão cedo. Tá bom, tchau então. Não concordo com o Everton. O senhor acaba de receber o primeiro amarelo. Olha, sabe por que eu não concordo? Ah, vamos lá. Existe um fenômeno... Eu já vou usar da verborragia. Eu não sei o que ele vai dizer, mas já vou contemplar. Porque o professor Peixoto, ele sabe ser compacto e ele sabe ser prolixo no momento certo. E aí usa palavras... Então eu vou usar também dessa verborragia. Porque a sociedade tem uma coisa chamada... Vamos voltar lá. O ser humano, todo ser vivo, tem um fenômeno aí chamado autopoiese, que é onde o ser vivo busca a vida a qualquer custo. E ele se transmuta, ele muta e ele busca a vida. E se isso é função, isso é uma habilidade do ser vivo, isso é íntimo do ser vivo, a sociedade é composta desses seres vivos e a sociedade vai buscar sobreviver. E ela vai se mutar, se transmutar. Depois da implosão. Isso vai acontecer. Mas a sociedade inteligente não precisa da explosão. Ela pode se autorregular através da opção que ela tem de votar e de escolher pessoas que conduzirão de forma administrativa, politicamente correta, séria, honesta, proba, em busca do bem comum, para refazer os instrumentos legais que irão conduzir esta sociedade daquilo que é o aspecto público, a boa gestão e a escolha mais qualificada daqueles que querem servir ao público. Camatinho, o grande problema, eu acho bacana isso, o grande problema é que enquanto nós tivermos essa república dos sindicatos fortíssima, essas boas pessoas que nós elegemos, elas se curvam para esse sindicato. Não se curvarão mais. A sociedade vai estar com elas. Não, bom, isso é o que tu sonha e é o que eu sonho. Mas eu não estou vendo. Primeiro, na eleição que vem, nós já vamos ver um monte desses que estão envolvidos na lavagem já se reelejando. Um monte. Um monte. Um monte, mas não todos. Não, mas... E aí começa. Não, até porque nem todos, nem todos estão aí. O que vai entrar, de repente, são os futuros vítimas da Lava Jato. E tem os que passaram sem ser vistos. Não, eu também sou um otimista, Camatinho, eu também sou um otimista. O problema todo é que eu não vejo aqui embaixo, aqui embaixo, sinais de que as coisas vão mudar. Por exemplo, você faz uma pesquisa de opinião hoje e está lá com 80% Bolsonaro e com 80% Lula. Que perspectiva nós temos para a próxima eleição? Até agora. Parei um pouquinho. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não pode. 80%... Eu estou aumentando, claro que não é 80%, mas é como se fosse. É como se fosse. Quer dizer, ontem nós tivemos um programa, um papo de redação, um advogado, uma pessoa gentilíssima, educadíssima, que saiu lá do Rio Grande do Sul, para fazer uma ode de amor ao Lula e à Dilma, aqui no nosso microfone. Ele ainda vai me falar mal de Rondônia, ainda? Meu Deus. Deixa eu agradecer ao Leandro Joaquim, que está assistindo a gente. Para, é um pouquinho? Leandro Joaquim, a mensagem que você me mandou no Twitter, eu vou fazer chegar o Everton e a diretoria da SIC, tá? Muito obrigado. Ele pede que seja um envio velado, fechado. Eu farei isso. Obrigado por seguir a gente no Twitter. Agora há pouco eu postei a foto com a Bianca Andrade e a Ana Carolina. Já tem várias pessoas se manifestando no Telegram e no Twitter, acompanhando o programa e, é claro, os seguidores das duas que viram na hashtag que elas estão por aqui. Tem gente ali conosco, aliás, o auditório estava muito cheio agora há pouco, e as meninas saíram acompanhando a Ana e a Bianca Andrade. Mas tem ali uma duplinha que permaneceu fiel aos dinossauros. Como é o nome de vocês? Eu sou a Gelsilene. Gelsilene. Eu sou o filho do Vicente. Vicente. Tudo bom? Vicente, que bonito, hein? Vocês moram onde, Gelsilene e Vicente, super-homem? Na Zona Leste. Tive a oportunidade de ver o professor no shopping. Viu o professor no shopping, aceitou o convite de vir aqui. Sim, é ir fazer uma divulgação do evento. Ela está divulgando o evento. Que evento que é? Pega o microfone lá para a Gelsilene, então. Você deu sorte hoje que não vai levar nenhum coice, Gelsilene. Benin não veio. Deus existe. Falei em Benin, o Hudson França, ele disse assim, melhorou o programa de debate hoje. Deram férias para o Benin. Grande abraço aos tílios. Ele está gozando. Se é uma mensagem para o Sérgio Pires, ele deprime e fica meses. Juro. Eu tenho saudade. E o Benin, se estivesse aqui e fosse contra o Sérgio, o Benin diria, concordo, é isso mesmo. Diga lá qual evento, Gelsilene, por favor. Bom, eu sou representante do grupo de capoeira Nagoa, aqui em Porto Velho. Legal. Tem outros integrantes também e nós vamos realizar em novembro, no dia 3 e 4, um evento de capoeira. Ainda precisa definir local, mas vai acontecer. Então, convido toda a massa capoeirista, pessoas que queiram saber mais sobre a arte brasileira, que é capoeira, e divulgar, né? Porque aqui em Porto Velho a gente já não vê muita capoeira, né? Porque na época que eu entrei em 98, capoeira aqui era em todo lugar. Você via na praça, você via na Praça do Baú, na Praça do Skate, o antigo skate, né? Que agora mudou. E a gente quer levantar novamente o nome da capoeira em Porto Velho. E aí, esse evento é para divulgação. Sucesso. Obrigado pela visita, viu? Põe na tela, por gentileza, o telefone de mensagens. Ainda dá tempo de mandar um último recado para a gente. E também, Sérgio Pires está falando com várias pessoas que estão pedindo para ele. Então, 972-1100. O Messias Vargas, Everton, meu amigo, meu Deus do céu, eu fico impressionado com tanta coisa muito mais importante para os governantes se preocuparem. Pois é assim que nós, eleitores, temos que fazer com esses aí eleitos, se não trabalharem. Rua! Pois esses, sim, travam órgãos públicos com pessoas incompetentes que ocupam cargos sem o mínimo de conhecimento na área que atuam. Que é o Vargas do JK. Valeu, meu caro Vargas! E existe algo que precisa ser visto, que é dentro das carreiras do Poder Executivo, porque o Executivo, embora tenha o orçamento, ele é o primo pobre dos poderes. O Judiciário como um todo, de um modo geral, e o Legislativo, no segundo patamar, tem capacidade orçamentária maior para pagamentos de salários mais elevados, o que não acontece no Executivo, que acaba, muitas vezes, tendo técnicos mal remunerados, ou seja, pouco motivados e com planos de carreiras pouco sedutores. Então, também tem isso que ser revisto. Não é pura e simplesmente cobrar a estabilidade ou o trabalho, isso tem que ser feito. Mas é preciso promover categorias com salários mais adequados. E isso está distante quando você pensa nos outros poderes. Eu acho que essa é uma discussão que precisa vir à tona também, porque o Executivo tem, de um modo geral, não estou falando de Rondônia, de um modo geral, abastecido cofres de poderes e deixado os seus um pouco mais com a raspa do tacho. E esses servidores acabam com poucos cursos, com poucos planos, com poucas carreiras, com poucas promoções e com poucos salários. Eu falo de médicos, de enfermeiros, de nutricionistas, de policiais, enfim.